Ela é quem sacode o mundo de um marasmo vagabundo Sara todas as feridas e ameniza a dor de tudo Ela é um passaporte lento pros mistérios do absurdo Não tem cor, não tem segredo, é coragem pra quem tem medo Não tem caô, na temperatura quente ela é antiaderente Não tem caô, há mais pura anestesia pra dor que alivia Não tem caô, apesar da cafeína que é já uma alegria Não tem caô, vamos abrir o mundo com xilô Não tem caô, não tem caô, não tem caô Xino caína, xinô, xinô, xinô Ela é quem sacode o mundo de um marasmo vagabundo Sara todas as feridas e ameniza a dor de tudo Ela é um passaporte lento pros mistérios do absurdo Não tem cor, não tem segredo, é coragem pra quem tem medo Não tem caô, na temperatura quente ela é antiaderente Não tem caô, não tem caô, não tem caô Não tem caô, há mais pura anestesia pra dor que alivia Não tem caô, não tem caô, não tem caô Não tem caô, apesar da cafeína que é já uma alegria Não tem caô, vamos abrir o mundo com xilô, xilô Xilô caína, xilô caína, xilô caína Xilô caína, xilô caína Xilô caína, xilô, xilô, xilô Legenda Adriana Zanotto